Aconteceu aqui no quartel do 10º Batalhão, no município de Rolim de Moura, da Polícia Militar, uma solenidade de entrega de medalhas de honra ao mérito. Alguns policiais acabaram sendo destaque aqui no município de Rolim de Moura, mas quem vai falar mais sobre esse assunto é o Major Tiago Campos, que é o comandante aqui do 10º Batalhão. Comandante, uma solenidade de entrega de medalhas de honra, né? É algo importante, tanto para o senhor, quanto para a corporação aqui. Muito bom dia. Realmente ontem nós tivemos essa oportunidade de estar com o comandante-geral da Polícia Militar e o nosso comandante regional. E nessa oportunidade o comando-geral conferiu a medalha do mérito de comunicação social a policiais militares e instituições que colaboram na divulgação da marca e das informações e tem esse relacionamento público com a Polícia Militar. Para nós é muito importante, em tempo que pedimos por valorização, é importante ressaltar essa honraria que o comando da corporação dispensa às pessoas que merecem e se destacam por essa parceria com a Polícia Militar. Houve também a entrega de computadores, um projeto que o Batalhão apresentou há alguns meses e foi aprovado pelo comandante-geral da Polícia Militar. E ontem nós tivemos a oportunidade de receber esses equipamentos que com certeza darão melhores condições de trabalho aos policiais militares, aos servidores civis. E por meio desses novos equipamentos nós conseguiremos prestar um melhor serviço à comunidade, que é a nossa missão maior. Nesse caso, da medalha do mérito de comunicação social, ela foi criada recentemente. Ela é um trabalho do diretor de comunicação social da Polícia Militar, o major Alex Miranda. Foi a primeira vez na história da Polícia Militar que ela foi otorgada. É uma avaliação anual, mas tem um período-chave de indicações, a todo um formalismo, uma ficha de indicação, comissões em alto escalão da Polícia Militar deliberam e processam essas indicações. Depois chega um crivo e a Polícia Militar defere essas medalhas. No caso dessa medalha específica, assim como todas as demais, é uma avaliação daquela conduta, daquela participação anual, ou mais do que anual, mas existe um período específico de processamento para a otorga dessa medalha. Confesso que temos precisado de motivação, né? Essa é a palavra de ordem. Mas a Polícia Militar é muito imbuída, muito compromissada, muito séria. E ao Policial Militar é um reconhecimento, ninguém trabalha por reconhecimento naturalmente, mas é muito bom sermos reconhecidos por aquilo que nós fazemos. E então, policiais militares e instituições que colaboram de maneira especial para o trabalho da Polícia Militar, o trabalho que a Polícia Militar realiza à população nas ruas, têm o seu reconhecimento garantido e receberam essa condecoração por parte do Comandante-Geral.